Agora vamos falar de solidariedade. O Emoce comemorou a 32ª semana do doador voluntário. E a nossa equipe, claro, esteve presente, também defendendo a bandeira da campanha de doação de sangue. Vamos conferir. Um dia para comemorar e salvar vidas. Um dia não, uma semana inteira. O Emoce comemorou a Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue com muitas festas, homenagens, prêmios e, claro, muitas doações. Com uma programação bem diversificada ao longo da semana, o Emoce realizou a 9ª Semana Nacional do Doador Voluntário com o intuito de incentivar e conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue. A gente costuma agradecer e homenagear as empresas, escolas, municípios, ONG e doadores que se destacaram durante todo o ano. Então é um momento realmente de a gente agradecer não somente aos doadores, mas também aos parceiros e amigos que nos ajudam também nessa luta diária. Como é que está sendo a questão de frequência, a questão de as pessoas vindo doar? A adesão está sendo grande, estão vindo muitas pessoas. Bom, nós colocamos uma meta, né? Para Fortaleza são 1.800 doações para conseguir regularizar o estoque e a gente já conseguiu nos dois primeiros dias de campanha um número maior de doações referentes aos dois primeiros dias do ano de 2014, né? Hoje é o dia que a gente geralmente tem o maior número de doações, que é o dia nacional e a gente espera até domingo ultrapassar a meta de 1.800 doações. Quem não puder comparecer, né? Porque sempre tem aquela pessoa que não pode. Deixa aqui o recado, convidando a pessoa para vir doar sangue, não só na semana do doador, mas também durante todo o ano de 2015 e de 2016 também. Deixa a sua mensagem aqui para o pessoal. Bom, a gente queria parabenizar, agradecer os nossos doadores de sangue, dizer muito obrigada a esses heróis e dizer que Natal está chegando, né? E o melhor presente que você pode dar a alguém é a vida. Então, doe sangue, doe vida. Eu me importo com a doação de sangue e eu convido você a também ser um doador de sangue. A gente relaciona bem depois que inventaram o WhatsApp, tá difícil. Depois que inventaram o WhatsApp, nossa, o casamento hoje em dia é igual a Salve Rarinha. No começo é vida, doçura e esperança nossa. E depois é Gmail e me choram nesse barulado. No dia 25, dia nacional do doador voluntário de sangue, a entidade homenageou aqueles que ajudam a salvar vidas. Pessoas como o senhor José, que já fez mais de 70 doações e é o doador número 2 do Emoce. Eu era morador de rua numa época e as pessoas queriam sangue para salvar vidas. Eu vi aquele interesse e me interessei. Fui lá, fui os exames, fui aprovado os exames. Lá eu peri a primeira vez, eu acho que na época de 75, mais ou menos, na cidade do crado. Então, eu fui com o tempo, fui gostando e fui doando. E eu vendo que doar sangue é salvar uma vida. E uma vida é muito importante. E por isso eu continuei jovem e vou doar até que Deus me leve. Com certeza é uma boa parte que eu faço para todo mundo que mais precisam. E essa sua consciência sobre a doação na sua família, o senhor já incentivou, já fez mais pessoas na sua família virarem doadores por conta dessa sua consciência? Ah, já, já. A minha família é conhecida no bairro onde eu moro, né? Porque eu vim da cidade do Crato, né? Fim trabalhar aqui em Fortaleza. E sempre incentivo a minha família como o meu colega de trabalho. Hoje eu sou o capitão da polícia militar e sempre nos quartos eu dou palestra, dou conversa. Sempre digo, a paz doar sangue é viver uma nova vida. Quero viver o dia de amanhã, que você será muito feliz. Se você é um cidadão de bem e quer salvar uma vida do próximo, a sua mesmo, a do seu vizinho, venha para o almoço, dê o voto de confiança, que o almoço está aqui, o almoço está aqui de braços abertos para receber você e sua família para fazer um ato de caridade. Doar sem olhar a quem? Um ato de amor. Doe sangue você também?